Amigos, vou fazer um vídeo aqui, a dúvida sobre a medida da riscadeira exata da Arita. Tá bom? Peguei uma aqui, mais média aqui da rodana, certo? A do ponto da rodana, aqui ela levanta um pouquinho. Então daqui pra cá, ela tem 1,20m livre. Ela corta os pisos de 1,20m, certo? Aí qual que é o macete que dá pra fazer? Aqui quando levanta a máquina, ela vai um pouquinho pra trás, tá vendo? Pra riscar. Eu acredito que dê pra fazer isso aqui também. Aqui é 1,20m. Se nós soltar esse equipamento aqui, esse parafuso, nós ganha aqui bastante. Vou puxar aqui a carne pra vocês verem. Aí você com o porcelanolato, você consegue trazer mais pra frente. Até aqui. Você pode furar aqui, adaptar. Ou deixar sem. E você corta ele até aqui. No caso, ganha 5cm daqui pra cá. Vou pegar a treina pra você ver. Vamos ver aqui, ó. 5cm. Então, ela fica na medida de... Vamos deixar aqui a marcação. Até que ele... Ele corta. Aí vamos meter. E volta. Só um minutinho que eu tô gravando aqui sozinho. A pedido de um cliente. Aí tá arrumando a treina. Vocês podem ver. Tá lá embaixo. Lá na vidia. E vem até aqui. Dá 1,25m. 1,26m. Né? Essa folguinha aí consegue trabalhar. É. 5,6m. 6,6m. 5,8m. 6,9m. 6,8m.